Fala, meus amigos e minhas amigas! Muito tem se falado dentro do campo progressista brasileiro da atuação de alguns ministros do governo Lula. Por exemplo, de Alexandre Silveira de Minas Energia, de Juscelino Filho, ministro das Comunicações, e de alguns outros. Você vê, a União Brasil tem três ministérios e não é parte do governo. Não assume que é situação no Congresso Nacional. E esse Juscelino Filho, pra mim, já deveria ter saído há muito tempo, causou desgaste, a União Brasil poderia escolher uma outra pessoa, o Lula preferiu mantê-lo, tudo muito bem. O Lula vai pra China, mas ele teve uma reunião pesada com os ministros e passou um carão grande. E é bom que isso ocorra. E é bom que isso ocorra para que erros pretéritos feitos nos governos do PT não se repitam. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. O Lula vai viajar pra China. Quando voltar da China, o Lula quer viajar pelo país para inaugurar obras. E mandou os ministros pararem de chororô. E disse mais ainda que não vai admitir essa... essa especulação de que o PIB brasileiro não vai crescer quase nada. Ele quer que o PIB brasileiro cresça. E já está fazendo cobranças ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que pra mim deveria ser mais combativo, mas tudo muito bem, é o jeito dele. E da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Diz matéria que leio, que o ministro Luiz Inácio Lula da Silva convocou a equipe ministerial para uma reunião. Na abertura, cobrou dos ministros que parem de chorar dinheiro que falta. E que utilizem bem o que tem. Ele também afirmou que o governo não pode aceitar a ideia de que o PIB não vai crescer. Aqui eu abro aspas para o Lula. O Fernando Haddad e a Simone vão sentar na mesa e arrumar o dinheiro que precisamos para fazer investimentos neste país. A gente não pode aceitar que o PIB não vai crescer porque alguém disse que o PIB não vai crescer. O governo tem demonstrado preocupação em fechar os primeiros 100 dias com ações positivas. A matéria conclui dizendo que, neste sentido, Lula também afirmou que, após retornar da agenda da China no final do mês de março, quer viajar pelo Brasil inteiro para entregar obras, como eu frisei anteriormente. Lula tem uma grande diferença em relação a outros presidentes. Não tem essa questão de chororô com ele. O negócio dele é trabalho. O negócio dele é dar esperança ao povo brasileiro. A questão de Lula é dizer que vai fazer muito mais do que fez nos outros dois mandatos. E eu acredito que ele está correto. Ele não poderia ser dois Lulas. Um da campanha eleitoral, que almejava esperança, e outro agora, que de uma hora para outra mudasse e dissesse, olha, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não. É o mesmo Lula da campanha eleitoral. Um Lula esperançoso, um Lula que acredita no Brasil, um Lula que já está aí fortalecendo o Mercosul, um Lula que já viajou para os Estados Unidos, conversou de igual para igual com o Joe Biden, que vai para a China conversar olho no olho com o Xi Jinping, que foi eleito recentemente agora para o terceiro mandato, para fazer com que as parcerias Brasil e China aumentem, cresçam. Já falando aí de política internacional, não sei se vocês souberam, já abriu caminho aí para que a Dilma assuma definitivamente o Banco dos BRICS. Os BRICS é a formação aí, é um bloco de países formado por Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e Turquia, salvo engano, Turquia. E a Dilma não queria aceitar cargo no governo, haja visto que ela já foi presidenta da República, e estando no Banco dos BRICS, ela pode na realidade ter aí um papel importante, fundamental e também exercer a sua competência, porque a Dilma é uma mulher competente. É bom que nós falemos isso. Tem muita gente que diz, ah, a Dilma foi uma péssima presidenta. Não, a Dilma fez um bom primeiro mandato, no segundo mandato houve equívocos na área econômica, o próprio Lula admitiu isso, mas ela foi sabotada por Eduardo Cunha, Aécio Neves e Michel Temer, e companhia limitada, sabotada no Congresso Nacional. Talvez não tenha sido feliz nas articulações políticas, não soube conversar com os partidos, talvez, eu não sei bem o que aconteceu ali, mas que houve sabotagem contra ela, houve. E vale ressaltar que a Lava Jato contribuiu muito, a Lava Jato capitaneada por Moro, para fazer com que o governo se desgastasse perante a opinião pública, e que o impeachment fosse aí inevitável. Um forte abraço a todos vocês, a luta continua até outra oportunidade, e parabéns ao Lula por passar carão. Agora, presidente, se um ministro errar, se um ministro fizer como o Alexandre de Silveira fez, como o Juscelino Filho fez, na minha visão, o senhor deveria demitir, sem delonga, sem conversa. Chega pra conversar, não tem justificativa? O senhor tá fora, lamentavelmente. Demite com respeito, mas demite. E pede para que o partido aliado indique uma outra pessoa. Pelo menos é essa a minha visão. E também falar para os seus ministros do PT não passarem pano pra coisa errada. Eu disse em vídeos anteriores, e repito, a presidenta nacional, Gleisi Hoffman, tem sido impecável. Ela tem cobrado, sim, a demissão de alguns ministros. Em contrapartida, outros dizem, não, vamos ter calma, não sei o quê, temos que ser moderados e tal, não. Não se pode ser moderado em relação a erro. O camarada pegar um avião da FAB e participar de leilão de cavalo. Certo? A um camarada pegar e colocar conselheiros lá, ligados ao BTG Pactual, no que se refere a Petrobras. Não. Pra isso não tem perdão. É o povo brasileiro que tá em jogo. Forte abraço a todos vocês e a luta continua.